Nós vamos falar de Marktur, uma empresa com 28 anos de mercado, que é uma referência quando você fala em turismo religioso. Paulinho, estava me contando, Paulinho, a que se deve a esse sucesso? A qualidade dos serviços prestados? Sim, em primeiro lugar foi a qualidade. Depois também os destinos, que a gente sempre procurou, que é a Terra Santa, que é a Santuária da Europa, Fátima, Lourdes, Roma, que é o principal destino. Depois também temos os nacionais, que é parecida, podemos botar a Madre Paulina também, Santa Paulina, que ficou santa, né? É isso que a gente sempre procura fazer. Agora um ponto importante, eles estavam me contando, eles oferecem muito conforto, né? Esse é um diferencial da Marktur, conforto ali para o fiel que vai viajar, para o penegrino que vai viajar, para ter uma viagem prazerosa, né? E vocês estão trazendo agora uma grande inovação, que é uma plataforma tecnológica, é isso? Justo. A gente desenvolveu nesses últimos três anos uma nova plataforma para inovar e também tem um objetivo, né? Que o penegrino pode ajudar a sua paróquia. Então nós desenvolvemos uma plataforma de compra online, de pacotes para a Terra Santa, do Santuário. Você entra no nosso site e pode comprar um pacote para a Terra Santa online. Pode ser em boleto ou cartão de crédito. E a paróquia é cadastrada, tem um código, ele digita esse código e está ajudando a sua paróquia. Já com o Dízimo, olha só que bacana. Olha, vocês vão escutar falar muito ainda de Marktur, porque eles estão aí na crista da onda, como a gente fala, né? Inovando e se preocupando, antecipando o que já é o futuro. Está aí, a tecnologia está aí para facilitar e aumentar a produtividade das empresas. Olha, parabéns, sucesso. Ou seja, vocês vão escutar falar muito ainda de Marktur, afinal de contas é uma empresa sustentável nesse sentido de inovar, né? Está antecipando aí o que é o futuro, trazendo a tecnologia para o segmento religioso também. Sucesso. Ok, obrigado. O grande objetivo nosso com essa plataforma é que o peregrino ou parocano entre no site e contribui com a sua paróquia. Acerto. Parabéns. A gente continua aqui na Expo Católica.